Arara bum bum Pãm pam 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 Pãm pam 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 Pãm pam pam apam Pãm pam 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 Você desenha Produz com um il Dá uma força pro moleque Filho da puta Pãm pam 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 Pãm pam pam Pãm pam 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 Pãm pam pam m Pãm pam pam Querendo ou não, ela chama atenção Abre espaço o salão, DJ aumenta o som que é pra ver Bumbum vai tomar palminha Te bate palma com bumbum na tremidinha Que é pra ver, bumbum vai tomar palminha Vai te bate palma com bumbum na tremidinha Novinha trame, 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 bum, bum, bum Querendo ou não, ela chama atenção Abre espaço o salão, DJ aumenta o som que é pra ver Bumbum vai tomar palminha Te bate palma com bumbum na tremidinha Que é pra ver, bumbum vai tomar palminha Vai te bate palma com bumbum na tremidinha O que é o problema? O que é o problema? Ela chama atenção Abre espaço o salão DJ aumenta o som que é pra ver Bumbum vai tomar palminha 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 Bate palma com bumbum na tremidinha Bumbum vai tomar palminha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado